Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito, o amigo do Concurseiro. Está começando mais um episódio super especial do podcast Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural, que conta hoje com a presença do professor e policial rodoviário Guilherme Villar, que já está aí no carro, já parou suas atividades para conversar com a gente. Ele, que foi nosso aluno, vai contar aqui para a gente como é o dia a dia de trabalho na PRF, que mesmo tendo realizado um concurso recentemente, no ano passado, poderá abrir um novo certame para suprir mais de 2 mil aposentadorias que estão por vir nos próximos 5 anos. Fique atento, hein? Seja bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado. E além do professor Guilherme, as rodovias sonoras do nosso podcast estão abertas para receber aquele que nunca, jamais, em tempo algum, recebeu uma infração de trânsito e que foi quem ensinou o também vascaíno Nelson Piquet a pilotar. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Fala, José. Fala, professor Guilherme. Fala, ouvinte. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez participando desse podcast. E agora eu já tive algumas infrações de trânsito, infelizmente. Por falta de conhecimento, eu já tomei algumas, né? Quem sabe aí o professor vai citar alguma delas aí durante a nossa entrevista. Vamos lá, José. Você faltou as aulas de legislação de trânsito, professor Guilherme. Não, foi meu aluno. É, não foi seu aluno, infelizmente, mestre. Não foi. Então, trate de se matricular, pra não repetir as mesmas infrações. Sorte de quem não sabe dirigir que tem medo do carro como eu. Mas, enfim, professor Guilherme, parece até... A pergunta que eu vou fazer agora parece até um clichê que eu sempre faço pros nossos convidados que já estão em serviço público. Mas eu não posso deixá-la de fazer aqui. O que te motivou a se inscrever no concurso da PRF? Sempre foi um sonho seu atuar como policial rodoviário? Então, o que acontece? Eu, antes de ingressar na instituição, né? Eu era oficial da Marinha Mercante. E alguns colegas meus, da época de escola de formação, haviam prejado o concurso lá atrás, em 2003, 2004, e eu comecei a acompanhar a trajetória deles e da instituição em si, né? E me apaixonei pela história da instituição, a PRF, e comecei a ter aquele desejo de participar, de compor as fileiras da instituição. Só que, devido ao meu trabalho, eu vivia viajando, não tinha muita opção de estar no país, né? Ou em terra, quando o certame estava sendo realizado. E em 2018, veio o concurso, um colega meu falou, agora é a hora, vambora, vambora, vambora. Eu consegui ter tempo de sentar e estudar durante nove meses. O pessoal até brinca que foi um tempo muito pequeno, né? Para um concurso de tamanho da PRF. E aquele desejo de estar acompanhando, de ver o que a PRF faz, como a PRF atua, né? Toda a história da instituição me fascinou. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Fui aluno da Degrau, como o senhor disse, né? E em 2019, veio o concurso. Lembro, até hoje foi 3 de fevereiro de 2019. Eu fui fazer a prova, o concurso foi regionalizado. Eu fui para Manaus, fiz o concurso lá. E, graças a Deus, consegui lograr isso e fui aprovado. É só, ele falou que nove meses. Para quem não é dado concurso público, pode parecer muito, nove meses, como assim, pouca coisa. Em comparação com o concurso que passou, que aconteceu em 2021, ele já estava vindo sendo anunciado em 2020. Então, os últimos aprovados tiveram mais de um ano de preparação em comparação ao professor Guilherme Vilar, que só teve nove meses, mas que conseguiu ser aprovado em 2018. Aí, esse concurso da PRF foi o seu primeiro concurso, em que o senhor foi aprovado. e lembra a colocação final? Então, o primeiro concurso que eu fiz, na verdade, foi em 2001, quando eu entrei para a EFOM em 2002. Foi esse concurso oficial da Marinha. E, desde então, eu fiquei parado. Fiz faculdade de engenharia, fiz pós-graduação, né? E, acabo dizendo que foi meu segundo concurso, mas foi o primeiro, assim, de um tamanho gigantesco, igual o da PRF, né? Eu já estava muito tempo parado sem estudar, né? Então, foi uma superação enorme, enorme, enorme. E eu lembro que, na época, o concurso veio regionalizado, eu fiquei naquela dúvida, pô, faço concurso para o Rio, faço concurso para outro estado, e meio que entrou uma trilha de que eu falo de estratégia, né? Então, nesse caso, eu optei por fazer o concurso na região norte, eu fui para Manaus. Não me arrependo, Manaus é um estado que... Amazonas é um estado que me cativou, até brinco que eu sou cidadão amazonense. Fiquei encantado por Manaus, pelo Amazonas. Se não me engano, lá, depois de todas as fases do concurso, da coisa, eu fiquei em vigésimo lugar, o décimo nono, o oitavo, por ali, tá? Aqui no Rio seria o décimo quarto. A última vaga do Rio, eu ia fechar a tampa ali na última vaga do Rio, né? Tiveram muitas questões anuladas no meu concurso, foram 11 ou 12 questões, isso me prejudicou um pouco, mas, graças a Deus, eu fui aprovado ali das mil vagas, né? Aí tem o curso de formação, que tem a pontuação também, mas, como eu já estava na região norte, na Amazônia, a gente não influenciou muito. É bom lembrar, né, Márcia, que hoje em dia a PRF não faz mais concurso regionalizado, né? Pois é. Aquele deve ter sido o último, né? Agora é formato nacional, o candidato aprovado pode ser anotado em qualquer estado, né? Qualquer cidade aí do país, não é isso? Com certeza. Se não me engano, antes do concurso 18-19, o último concurso que foi regionalizado, se eu não estou enganado, foi 2008, que foi da Funrio, né? Que foi parar Mato Grosso. Exatamente. Foi um concurso que deu um problema sério, preocupado com o tempo. Desde então, o concurso sempre foi nacionalizado, né? E 2018-19, na época, o diretor, ele optou por fazer esse concurso regionalizado, né? Até então, foi o último. De lá pra cá, voltou a ser nacional. E eu acredito que a tendência seja essa, de voltar a ser nacional, até porque facilita as pessoas que não têm acesso a poder pagar uma passagem, uma hospedagem, se deslocando pra outro estado, né? E atualmente o senhor continua lotado em Manaus ou foi transferido pra outra região? Não, eu consegui voltar pro Rio. Hoje eu estou num grupo de patrulhamento tático, no GPT, estou na segunda delegacia em Niterói, todo mundo de conhecimento público, isso aí. Até o Brito Brinca, que às vezes o plantão está verde, né? Porque na viatura todo mundo foi aluno da Degrau. Eu tenho esse prazer de estar trabalhando com os meus colegas que estudaram comigo pro concurso, colegas que não passaram em 2019, passaram em 2021. Então, é uma satisfação grande. E eu voltei, voltei agora, em 2022, no começo do ano, houve o processo de remoção interno da PRF. Eu ia te perguntar isso mesmo, como é que é esse processo de remoção, como é que ele funciona de uma pessoa sair de um estado, como se você estava em Manaus, vir pra aqui, pro Rio de Janeiro? É um processo interno de remoção, né? Aí tem a classificação, o tipo de pontuação, de acordo com a sua pontuação, você escolhe suas opções de movimentação. Eu, a princípio, só queria voltar pro Rio mesmo. Se eu não voltasse pro Rio, eu iria continuar em Manaus, que foi um local que realmente me acolheu de uma forma surpreendente. Eu tenho grandes amigos lá. E as opções todas que eu escolhi foram pro Rio de Janeiro. E, graças a Deus, eu fui contemplado na minha primeira opção, que realmente foi a segunda delegacia aqui na Ponte Rio, no Iterói. Legal. É bom só reforçar aqui que o Guilherme falou no Brito. O Brito é o nosso diretor pedagógico aqui da Negrau Cultural, pra quem não pensava, né? Foi o nosso primeiro entrevistado do podcast. Exatamente, o nosso primeiro entrevistado. Que fez aí um panorama sobre os concursos pra 2022, né? É importante lembrar também que o Brito é um... Além de ser um amigo que eu adquiri, né? Ao longo desse tempo, de 2018 pra cá, ele é um excelente profissional. É o tipo de cara que ele não tá interessado em te trazer como aluno. Ele tá... O interesse dele é fazer com que você passe e construir uma história de amizade com o aluno. Isso é muito importante, né? Não é aquele lado financeiro, né? O lado social. O lado social de querer fazer, de querer mudar a vida de alguém, de dar essa oportunidade da pessoa crescer. Isso é muito importante ter ressaltado. Exatamente. Não à toa, ele é uma pessoa muito querida aí no meio, né? Sem dúvida alguma. E, Guilherme, na sua preparação pro concurso da PRF, né? O que você considera que fez toda a diferença pra você conseguir a aprovação em todas as etapas do concurso, né? E como é que a Degrau foi importante pra você nessa preparação? Então, vou começar falando da Degrau. A Degrau, ela me deu uma base muito grande. Realmente, foi o que eu falei. Ela te abraça como aluno e tá ali na luta contigo. Te dá o suporte, questão de professor, de horário, simulado, exercícios. Ela te dá um amparo, te dá uma base muito boa. Isso foi muito importante pra mim. Até porque eu tava, tipo, novato, iniciando no meio dos concursos, né? Foi um passo grande que eu dei na minha vida. Querer voltar a estudar e alcançar o objetivo, que era a CPRF. E a Degrau, ela me deu muita base sólida disso aí. Às vezes, eu não conseguia assistir uma aula e eu tinha a possibilidade de assistir em outra unidade. Quando a gente solicitava a coordenação, uma turma de exercícios, a coordenação de imediato, ela se dispunha a preparar essa turma de exercícios, simulado, sim. Eu só tenho a agradecer o suporte que me foi dado, tá? Agora, falando questão pessoal de preparação, eu comecei, de repente, pelos anos de experiência de vida, né? Eu comecei a, tipo, a observar como é que pessoas que haviam passado em concurso público, o que elas faziam. E eu meio comecei a perceber que, embora as pessoas falem que não existe receita de bolo pra passar em concurso público, eu discordo um pouco disso. Eu acho que existe, sim, a receita de bolo. Eu acho que se você cria uma tríade, né? Como se fosse um triângulo. Uma boa estratégia. Quando eu falo estratégia, é estratégia de como você vai estudar, aonde você vai estudar, como você vai conciliar a sua vida pessoal e emocional com o estudo, tá? Aliado. A outra ramificação, que é o controle emocional, a inteligência emocional, que é algo que, hoje em dia, se você se conhece, você sabe como você lida com as situações, e você tem que ter um bom material, um bom conteúdo, um bom curso. Se você consegue alinhar essa tríade, o seu objetivo é fácil de ser alcançado, você vai alcançar com sucesso, tá? Só que, infelizmente, pra passar em concurso público, você tem que gastar duas moedas, que são as moedas mais valiosas da sua vida. Que, infelizmente, é o seu tempo, né? Que, pra mim, é a moeda mais importante que você tem na vida, o seu tempo, porque o tempo não volta, o tempo que passou não volta. E só quem trabalha e estuda sabe o quanto é difícil conciliar trabalho, estudo, família, vida pessoal. E o valor pecuniário, porque, infelizmente, você tem que investir num bom curso, você tem que ter bons professores, um bom material. Se você consegue alinhar tudo isso, a sua receita é de boa. E é só você seguir ingredientes por ingredientes e depois escolher o fruto. Isso aí, perfeito, mestre. Eu queria ver com você o seguinte, o concurso, né? Existe um novo pedido de concurso que foi feito ao Ministério da Economia, porque a gente sabe que essas 1.500 vagas, até essas vagas vão ser preenchidas por esse concurso, né? Não vão suprir as necessidades da PRF a curto e médio prazo, né? A gente tem aí mais de 2 mil aposentadorias previstas para os próximos cinco anos. Você recomenda aí aos nossos ouvintes que iniciem a preparação desde já para esse próximo concurso, mestre? Isso é fundamental para quem quer passar, é estudar de forma antecipada? Então, acontece. Realmente tem existido muito essa informação, essa informação tem girado nas mídias, né? E até no Boca a Boca, te brinca da Rádio Guarda, que realmente vão existir essas aposentadorias na previsão de cinco anos, né? Então, os cargos vão precisar ser ocupados, né? Então, o que acontece? Quando você tem um tempo hábil e você vem se preparando com um bom tempo, uma boa margem temporal, você consegue suprir suas necessidades. Exemplo, a prova da PRF, ela é construída de matérias exatas, física e matemática. Muito aluno tem dificuldade física e matemática. No meu caso, graças a Deus, eu gabaritei a prova de física. Matemática, acho que eu deixei uma em branco, ou errei uma, foi alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, nas exatas, eu fui muito bem. Porque eu sou muito fraco em português e informática. Eu sou da área de exatas. Português e informática, para mim, realmente é o meu fraco. Então, eu procurei ganhar ponto nessas matérias exatas para só fazer as que eu tive a certeza em português e informática. Porque na prova da PRF, você, na banca SESP, uma errada não numa certa. Então, você já começa a prova reprovado. Concorda? Você começa com zero. Quando você inicia a sua prova, você vai buscando os seus pontos. Conforme você vai buscando os seus pontos, você vai se aproximando da sua aprovação. Então, quando você tem um tempo considerável, um tempo de três, vamos botar três anos aí, dois, três anos, considerável, que você sabe que você é fraco em matérias exatas, já é um exemplo, você vai poder se dedicar com mais tempo a essas matérias. Até porque são matérias que vão requerer uma dedicação maior. Se você é fraco em direito, você vai se dedicar com mais tempo em direito. Ou seja, você consegue traçar a sua estratégia de estudo lá da tríade que eu falei, você consegue traçar a sua estratégia de estudo com mais facilidade. Você consegue se programar melhor, conciliando a sua vida emocional, sua vida familiar e seus estudos. porque nos dias de hoje, a grande maioria que a gente consegue perceber que presta com o curso público, trabalha e estuda. Então, fica muito desgastante você trabalhar, você ter uma jornada de trabalho de oito, dez, doze horas às vezes, e conciliar o seu estudo e a sua vida pessoal, sua vida familiar. Então, se você tem um tempo de dois, três anos, você consegue se programar com maior facilidade. Isso é um diferencial absurdo para a sua vida, né? E, de repente, durante esse meio do caminho, você está com uma bagagem de conteúdo muito boa, aparece um outro concurso da área, digamos, uma polícia civil, um oficial da PM, um oficial do bombeiro, Polícia Federal, DPEM, né? Você pode até prestar esse concurso até para se testar ou, de repente, usar esse concurso como primeira aprovação para a sua autoestima, a sua confiança, ela ficar mais consolidada. E, quando vier o concurso da PRF, você presta o concurso logrando o êxito, com certeza. Porque uma coisa que eu pude perceber nesse tempo de concurso até o dia de hoje, quando a pessoa está destinada a fazer o concurso para a PRF, nenhuma outra carreira vai ser satisfatória para ela. É um sonho. Tipo, eu não me vi em outra polícia que não fosse a PRF. Hoje, eu vivo a PRF. A PRF, para mim, é realização de vida pessoal e profissional. Mas, se a época aparecesse um outro concurso, como apareceu da PRF, eu fiz para me testar. É uma excelente instituição, instituição ímpar, mas para o meu objetivo de vida, para a minha realização, não seria a PRF, seria a PRF. E, graças a Deus, eu consegui me testar na prova da PRF, eu vi onde eu estava errando e consegui consertar esses erros para chegar na prova da PRF e não cometê-los novamente. Tá? Então, assim, a sua estratégia foi tentar fortalecer, desculpa, foi tentar, exatamente, fortalecer aquelas disciplinas que você tinha mais dificuldade, foi isso, e você procurou fazer muitos exercícios durante esse período. Você lembra, mais ou menos, quantas questões você fez durante essa época? Então, tem um site de concurso, eu não vou falar o nome, mas que o pessoal usa muito, né? Eu fiz 16 mil questões, tá? Em nove meses? Em nove meses. Caraca! Por que que eu fazia? Acho pouco. Por que que eu fazia? Eu estudava o conteúdo, eu nunca gostei de dar mais de uma matéria por dia, então, vamos dar um exemplo, eu pegava direito constitucional, eu tentava exaurir o direito constitucional até onde eu conseguia, naquele dia. No dia seguinte, acabava e fazia 50 exercícios, 100 exercícios. No dia seguinte, eu ia rever aquele tópico de direito constitucional, só que eu revia fazendo exercícios daquele assunto, entendeu? Por exemplo, artigo quinto, eu pegava, fazia 150, 200 exercícios referentes ao artigo quinto, entendeu? Na outra semana, que eu ia fazer a revisão de sete dias, eu fazia com mais exercícios, e eu tirava o final de semana todo, todo, para só fazer exercícios e simulados, ou seja, a minha revisão, ela era basicamente em cima dos exercícios, por isso, eu consegui fazer muito exercício, entendeu? Entendi. Você acha que tem um grupo de disciplinas mais importante dentro do concurso da PRF para o candidato ser aprovado? Para dizer assim, todo mundo que faz PRF deve estar imaginando, não, pô, legislação de trânsito, eu tenho que arrebentar, deve ser a disciplina mais importante do concurso, português também sabe que é a que costuma reprovar mais, direito penal também deve ser muito utilizado no dia a dia, essas são as matérias mais importantes ou todas são importantes, todos os candidatos têm que dar um peso adequado a cada uma delas de acordo com as suas necessidades? Tá, o que eu oriento a quem começou a estudar e está estudando já há pouco tempo, tá? Eu falo o seguinte, a prova da PRF hoje ela vem em blocos, bloco 1, 2 e 3, o bloco 2, legislação de trânsito e resoluções do CONTRAN e o bloco 3 a parte de direito, tá? Penal, processual penal, constitucional, administrativo, direitos humanos e leis penais extravagantes, tá? O bloco 1 ele já é formado em português, informática, física, matemática, entrou agora recentemente questão de línguas, né? O inglês ou espanhol, é geopolítica, história da PRF e ética. História da PRF, ética e geopolítica são matérias que eu considero conteúdo muito pequeno, então eu aconselho e são matérias que podem sair do edital, tá? Então, eu sei que direito não vai sair, eu sei que trânsito não vai sair, português e informática também não vai sair, eu sei que física não vai sair, por quê? A PRF realiza perícia em acidentes, então eu sei que física não vai sair, então eu aconselho ele estudar matérias, tipo, dar preferência a matérias que são maiores e de mais complexidade, porque geopolítica, ética, história da PRF, como são matérias de pequeno conteúdo e podem vir a sair do edital, deixa para estudar quando abrir o edital, ou seja, você foca nas matérias de maior volume e maior complexidade, por exemplo, quem é formado em engenharia, que era o meu caso, eu nunca tinha visto o direito, o que que eu optei em fazer? Eu não estudei nem física, nem matemática, geopolítica, história da PRF e ética, tá? No meu concurso não houve nenhuma língua estrangeira, então eu foquei muito em direito, muito em direito, porque eu nunca tinha visto o direito, então, e o direito me abriu muito a mente, tá? Me abriu muito a mente e as disciplinas de direito elas se comunicam, tá? Então, eu foquei em direito, eu fazia muito exercício de trânsito e peguei muito pesado em português, em formática, que era o meu fraco, porque geralmente eu não falo assim, ah, eu não gosto da matéria X, então não vou estudar. Eu tenho um colega que trabalha comigo no grupamento, que a gente estudou junto, né, na Degrau, e ele, ele falou assim, vi lá, vou para a loucura, eu vou deixar a física em branco, ele realmente deixou a física em branco, mas ele era formado em direito, ou seja, ele foi muito bem na prova de direito, ele era muito bom em legislação de trânsito, que é o segundo bloco, eu vou dizer que, acho que são 42 questões, ou 40, não lembro de cabeça, quase um terço da prova, e ele foi muito bem em português, ou seja, ele se deu o luxo, né, de não fazer a prova de física, pode parecer loucura, eu acho loucura, mas ele se deu esse luxo, mas foi a estratégia que ele traçou, ele sabia desde o começo que ele não iria fazer a prova de física, ou seja, ele reforçou o conteúdo dele em outras matérias, que iriam suprir essa pontuação de física, ou seja, foi a estratégia que ele traçou, só que a estratégia que você traça, você tem que começar a adotá-la desde o começo, não é mudar em cima da hora, eu sempre fiz os simulados, eu fazia a questão e marcava direto no cartão resposta, por quê? Eu ganho tempo com isso, e depois que eu marco, não vem aquela dúvida, é certa ou errada, eu marquei, está marcado, o que eu posso fazer é anular a questão, então eu me condicionei e eu treinei para isso, eu aconselho meus alunos a fazerem isso, mas não é fazer isso no dia da prova, é você vir treinando nos simulados fazendo isso, para já ser algo natural, porque a gente é o que a gente treina, se você treina, quando chegar na prova você já sabe o que fazer. Ótimo, então, aí depois do senhor ter utilizado essa tria de estratégias na prova objetiva, todas essas dicas que o senhor explicou agora, depois de ter sido aprovado no TAF, no exame psicológico, enfim, nos outros exames que compõem a prova da PRF, aí o senhor chegou no curso de formação policial, e aí para quem pensa em prestar o próximo concurso da PRF, basicamente, qual o tempo, vou fazer três perguntas em uma, qual o tempo de duração do curso de formação de policiais rodoviários, o que eles aprendem durante esse curso, e se eles recebem o salário integral que é concedido ao policial quando ele já está na ativa, e se ele também recebe outros benefícios durante o tempo de formação. O curso de formação é lá em Canasvieiras, Florianópolis, uma cidade muito pacata, muito tranquila, muito bonita, e se não me engano o curso de formação leva 120, um pouco mais de 120 dias, Lá dentro nós vamos ter matérias que serão utilizadas no nosso dia a dia, técnicas de defesa pessoal, direção veicular, abordagem, legislação de trânsito, direitos humanos, a PRF é uma polícia que trabalha muito com direitos humanos, questão do tráfico de pessoas, combate à prostituição infantil, exploração, a gente trabalha muito com isso, combatendo esses ilícitos, a gente tem muita aula disso também lá de direitos humanos, a gente tem aula também de ordem unida, a gente chama de NOC, nós temos uma gama muito grande de conteúdo lá dentro, entendeu? Então você chega e é uma outra etapa do concurso que exige muito de você, porque o nível de conhecimento, de informações que a instituição passa para o aluno é muito grande, é um nível muito grande. Em relação a salário, o próprio edital, ele diz que se você já for servidor público, você pode ir com o salário que você recebe abrindo mão da bolsa de ajuda de custo, e se você não for servidor de outro órgão, você tem direito a metade da gratificação de quem vai iniciar, da classe 3, nível 3, que acho que gira em torno de 9, 900, 10 mil, alguma coisa assim, aí você vai ter direito a metade desse salário, ou seja, bota em torno de 5 mil de ajuda de custo, na época eu dividi a casa com mais três colegas, os três também da Amazonas, aí te alugou uma casa e dividia tudo lá, ficou bem, bem, bem tranquilo, alimentação, você consegue se alimentar por volta, tem estabelecimentos de restaurante, fast food, é bem tranquilo, o acesso à academia, ele é muito bom, muito bom, tá? E durante o curso, professor, vocês aprendem também a utilizar armas e aí também tem o direito ao porte de armas depois que conclui o curso de formação? Tá, tem uma matéria que a gente aprende durante o curso de formação que eu acredito que seja até a mais duradoura, tá? Desde o começo do curso até o curso de formação a gente tem aula de armamento munição em tiro, tá? O que acontece? Lá você vai ter contato, primeiro você começa com as aulas teóricas, né? Te ensinando sobre cada armamento específico e também você vai ter as aulas práticas, né? Como você atira, técnicas de segurança, né? Para não efetuar disparos acidentais e a questão do porte, não. Você só tem acesso ao porte quando você tomar posse, tá? Depois que você é nomeado e tomar posse, você tem acesso ao porte funcional, tá? É o porte funcional pelo cargo, ou seja, o cargo de PRF ele te dá permissão a ter o porte funcional com a sua arma abrasionada, a arma da instituição. Caso você queira ter um porte por conta própria, uma arma pessoal, você tem que seguir os trâmites legais, tá? Então, depois que o senhor concluiu o curso de formação, ingressou na PRF, que conquistou o seu maior sonho, e aí eu queria que o senhor compartilhasse aqui para a gente o que é, na prática, ser um policial rodoviário, como é o seu dia a dia com relação à carga horária, escala de trabalho, e também se o senhor sempre atua nas rodovias, ou seja, na parte prática da profissão, ou faz algumas atividades administrativas. Enfim, conta aí para a gente como é a sua rotina de trabalho. O que acontece? Durante muitos, durante muitos anos, durante muito tempo, as pessoas assimilavam a PRF, é só a questão do trânsito, né? A PRF só faz multa, a PRF só reboca a carga, não. A PRF, ela cresceu nesses últimos anos de uma forma tão exponencial, tão merecidamente, que hoje a PRF, ela atua nas áreas de interesse da União, tá? Ou seja, nós combatemos trabalho escravo, nós combatemos trabalho infantil, a prostituição, né? Nós combatemos o contrabando, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né? Nós combatemos esses ilícitos penais todos, de uma forma geral, mas sem perder a nossa característica, a nossa origem que veio do trânsito, tá? Então, hoje a PRF, ela tem a parte do trânsito muito forte, muito consolidada, nós temos excelentes instrutores de trânsito, nós temos excelentes colegas atuando na área do trânsito, porém, nós temos a parte operacional também. Hoje, nós temos o nosso grupamento aéreo, nós temos o nosso canil, nós temos o nosso grupamento tático, nós temos hoje o nosso grupo de resposta rápida, que é o nosso operações especiais, ou seja, nós temos o nosso motopoliciamento, ou seja, a PRF não atua só no trânsito hoje em dia, ela atua também em combate a esses ilícitos penais, tá? Porque você ser PRF é muito mais do que você ser um policial, é uma vocação, você ser PRF é você querer dar o melhor de si para a sociedade, você ser policial hoje em dia num país que às vezes as pessoas ainda olham para a polícia com um pouco de discriminação, você ser PRF é você provar para esse cidadão que a PRF está ali para te acolher, para te abraçar, te fazer o melhor pelo país, o melhor pelo cidadão. Por diversas vezes a PRF está enganjada, parte da vontade da PRF participar de campanhas de doação de sangue, de campanhas contra o câncer infantil, de prestar serviços comunitários de doação de alimentos, de vestuário para as instituições de crianças carentes, asilos. A PRF hoje é uma polícia muito humanitária, é uma polícia que se preocupa em dar um retorno para a sociedade, para quem paga o nosso salário, então a PRF hoje já tem esse viés muito social, não só de prestar nosso serviço, a nossa função é combater o crime, é fiscalizar as rodovias federais, não, hoje a PRF também está muito enganjada nesse setor social, de prestar o bem para a sociedade, é aquele transeunte que às vezes perdeu da família, tem algum problema psiquiátrico, está vagando pela rodovia, a PRF vai lá, acolhe ele, procura achar a família dele, bota ele num local seguro, tenta de alguma forma ser a protetora daquele cidadão ali, até que a gente consiga solucionar o caso dele, mas hoje, 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 a PRF eu brinco, falo que não é a melhor polícia do Brasil, para mim é a melhor polícia do mundo, futuramente das galáxias, é uma polícia diferenciada, a PRF é uma polícia diferenciada. com certeza, Bé, você queria falar um pouquinho agora dos atrativos, da carreira de policial rodoviário, a gente sabe que um policial hoje ganha 10.357 reais, já incluindo 458 reais de auxílio alimentação, ainda outros benefícios, vocês recebem diárias adicionais de fronteira para quem trabalha em fronteira, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Tá, deixa eu te falar, deixa eu te falar, eu não fico muito por dentro de valores, não, tá, o que é, ok, como geral, o que é, tipo, auxílio alimentação, eu sei que eu pego meu salário e gasto ele, mas, por exemplo, eu fui convocado para fazer uma missão fora do Rio, num outro estado próximo aqui, eu recebi diária, tá, a PRF, ela te dá a diária, ela paga a sua diária, tem diária de capital, tem diária de interior, se você tiver lotado num estado fronteiriço que faça jus ao adicional de fronteira, você recebe o adicional de fronteira, não sei se é R$ 1.500 ou R$ 2.000, mas é algo nesse valor aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? A diária é mais ou menos quanto? Depende, tem diária de interior que é R$ 170, tem diária do interior que é R$ 220, isso já é tabelado, tá, já vem do órgão da federação, já é de, a nível federal já vem tabelado isso aí, tá, a PRF, ela só segue o que está na normativa da lei, mas, por exemplo, a PRF, ela te dá a possibilidade de você fazer o IFR, que é indenização de folga remunerada, geralmente, a escala é 24 por 72, você trabalha um dia e fica 3 em casa, né, o pessoal que trabalha mais no, que a gente chama da escala, né, o pessoal do ordinário, fora dos grupos especializados, né, do, do, do GMR, do Canil, tá, é, do pessoal do, do operações especiais, tem um, tem uma escala um pouco diferenciada, então, o que acontece, na sua folga, ela te dá a possibilidade, te fala assim, o servidor, eu estou precisando de você, na, na, na DR tal, do horário de tal a tal, então, você tem um IFR de 6 horas, tem um IFR de 12 horas, fazendo uma analogia com a PM, é como se fosse aquele RAIS da PM, né, o RAIS da PM, é, então, nossa, é o valor do RAIS da hora, oi, qual é o valor do RAIS, né, digamos assim, que vocês fazem, é por hora, você sabe o valor, o valor não? É, é fechado, tá, é fechado, é um valor fechado, pode fazer quantos, quantos, pode trabalhar quantas vezes no mês durante a folga? Então, isso depende, não é que, na verdade, IFR não é para, para o servidor fazer, é quando existe uma demanda, de uma mão de obra maior, por exemplo, vou dar um exemplo, vai ter um comício, vai ter alguma coisa do presidente, a gente precisa aumentar o patrulhamento na RJ, na BR, aí eles convocam, vou abrir o IFR, tem um voluntário, tem todo um sistema bem transparente, bem legal, né, quando eu falo do legal, eu falo da legalidade, para você concorrer a esse, a essa indenização de folga remunerada, entendeu? Mas é de acordo com, com os critérios da administração, da necessidade da administração, tipo, não abre, ah, vou abrir todo mês, tem que abrir 10, não, é de acordo com a necessidade da instituição, com a necessidade do projeto que vai ser realizado, do serviço que vai ser demandado, entendeu? Perfeito, perfeito, mestre, a gente tem tanta coisa para perguntar, né, José, mas o tempo está correndo e a gente precisa finalizar, né, mestre? Mas certamente, todas essas questões de atrativo, de benefícios que ele falou, vão incentivar o pessoal que está nos escutando a começar a estudar desde já, mesmo antes, mesmo sem ter de tal, mesmo sem ter nada do próximo concurso. Eu acho que o maior atrativo da PRF é você botar aquele brasão no peito, quando você bota aquele brasão no peito, simbólico, né, ou ele chega a encher d'água, entendeu? Imagino, imagino, imagino. O pessoal que trabalha na área policial tem muito amor por isso, ele quer ser policial desde criança, nutre um sonho efetivo, né, desde pequeno, de ser policial, e percebe-se que você realmente tem isso, que você está emocionado aí agora, né, ao falar da carreira, ao falar do dia a dia, ao lembrar da sua luta para conseguir conquistar esse sonho que foi ser policial rodoviário. O que eu falo, hoje eu sou totalmente realizado pessoal e profissionalmente. Às vezes você vê um colega que vai trabalhar, hoje eu tenho que ir, um engenheiro, um jornalista, eu tenho que ir para o trabalho. Graças a Deus, eu nunca falei disso. Eu vou de boa, eu vou feliz, eu vou pensando no que a gente vai fazer, entendeu? alguma forma, se acontecer a situação X, como é que a gente pode fazer, ou seja, projetos e mais projetos, ou seja, eu estou totalmente realizado pessoalmente e profissionalmente. Eu falo que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha, você se diverte, é um lazer para você, você está feliz no que você faz. Quando você encontra essa felicidade no seu trabalho, é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa do mundo. e você trabalha com pessoas altamente capacitadas, a gente não fala que são colegas, nós nos chamamos de irmãos, a PRF é uma família, entendeu? É nosso diretor geral, é uma pessoa ímpar, excelente profissional, excelente ser humano, veio da tropa, é um diretor que olha pelo efetivo, olha pela tropa, ou seja, nós nos tratamos com muita camaradagem, com muita irmandade, é uma instituição que é uma família, é uma família. Professor, então, para a gente encerrar a nossa conversa, com a sua emoção aqui, traduzida em palavras, em gestos, tanto para quem vai ouvir pelo podcast, nas plataformas digitais, como vai ver pelo canal do YouTube, gostaria que o senhor compartilhasse aí as suas últimas dicas para quem vai emprestar o futuro concurso da PRF, quais falhas os candidatos não podem cometer de jeito nenhum ao longo da preparação para não botar esse sonho por água abaixo? Sim. Foi o que eu falei, não negligenciar nenhuma matéria, tá? Você não pode negligenciar nenhuma matéria. Concurso público, são horas de sofrimento, você vai abrir mão do final de semana, vai abrir mão do happy hour, vai abrir mão do churrasquinho, do cinema, mas você está plantando um bem que você irá colher futuramente. Se você não negligencia nenhuma matéria, se você se prepara, se você tem foco, se você consegue montar a sua estratégia de conciliar a sua vida pessoal, profissional e emocional, você alcançar a aprovação é algo imediato. Por quê? Vai dar tudo certinho. Você não vai ter nada descompensando. se você conseguir fazer esse alinhamento vida pessoal, profissional e emocional, porque eu falo de emocional, o aluno quando está estudando, ele se cobra muito. As pessoas em volta dele cobram muito dele. Se você não deixar nada disso te influenciar, se você tiver um emocional bom, preparado, e até se precisar procurar uma orientação psicológica, um psicólogo, uma terapia para desabafar, botar para fora, eu aconselho. Não é vergonha, não é demérito nenhum, se você conseguir manter esse alinhamento, não negligenciando nenhuma matéria, fazendo muito exercício, muito simulado, tendo um conteúdo bom, um curso bom, bons professores, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. É garantia de sucesso. A gente fica muito feliz, professor Guilherme, de contar a sua história de superação, de dedicação, e de construção desse sonho, que é de ser policial rodoviário federal. Acredito que os nossos ouvintes tenham ficado muito felizes com a sua presença aqui. E a gente deixa aqui as portas abertas para outras oportunidades, para a gente falar, quando o concurso da PRF já estiver na rua, estiver com o edital publicado. Sim, sim. Obrigado, José. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, porque eu acho que, de repente, eu posso servir de exemplo, de motivação, para alguém que, às vezes, está até pensando em desistir, ou está desanimado. Não desista. Quem acompanhou a minha história, quem acompanhou o meu concurso, minha aprovação, sabe que eu passei por difíceis percalços. Na véspera da prova, minha avó morreu. Eu, cinco dias antes da prova, fui operado. Eu fui carregado. Meus amigos me carregaram no colo para fazer a prova. Eu fui atropelado na véspera do TAF. Eu corri com a perna deixada. Ou seja, estava escrito. Estava escrito. Deus botou a mão e falou assim, essa vaga é sua. Eu agradeço muito a ele. Agradeço as pessoas que me cercaram, que estiveram ao meu redor, que, de alguma forma, acreditaram em mim, me apoiaram. Acredito a quem me crucificou, a quem me tacou pedro, que isso me fez mais forte. Mas, graças a Deus, a cabeça sempre me veio muito boa. Eu tive bons amparos, bons conselhos. Isso me fizeram superar as dificuldades. E hoje, eu sou extremamente feliz na instituição. E eu faço um convite. Venham para cá, venham ombrear conosco. Vocês serão muito bem-vindos. Então, dá certo. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professor Luiz Fernando Caldeira, também, aqui, por dividir o podcast Hora do Concurso e trazer suas dúvidas e seus conhecimentos sobre a PRF também. Obrigado, José. Obrigado, professor Guilherme, o policial Guilherme de lá. E obrigado ao nosso ouvinte, que está aí sempre acompanhando o podcast Hora do Concurso, nos prestigiando, contribuindo aí com a gente, também passando aí suas sugestões, e, sobretudo, com a sua audiência, a gente está aí toda quinta-feira ouvindo o podcast nas principais plataformas digitais. Obrigado a todos e até a próxima. Pois é. Essa mensagem que deixamos aqui para você, caro ouvinte, comece a construir o seu ingresso na PRF a partir de já, agora mesmo, comece a estudar. Agora, para quem sonha em ser servidor público de algum outro órgão, os episódios, alguns episódios já estão publicados, podem te ajudar nessa tarefa, basta você pesquisar lá, Hora do Concurso, digite lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e em outras plataformas, para você ouvir e aprender tudo o que os convidados compartilharam aqui com a gente. Ou mesmo pode nos assistir pelo canal da Degrau Cultural lá no YouTube, onde também estão as gravações feitas por mim, Luiz Fernando Caldeira e convidados. Fiquem todos na paz e até a próxima! Valeu! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba Degrau Cultural. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho